Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. E olha que absurdo, na noite do domingo, uma criança de apenas 2 anos foi encontrada dormindo ao lado dos pais que estavam embriagados. O caso foi na comunidade Cristo Rei, no quilômetro 28 da M240, que dá acesso à Vila de Balbina, em Presidente Figueiredo. A situação foi denunciada por moradores da comunidade que passavam pelo local. A polícia foi chamada e deteve o casal. Com eles foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica e uma criança deitada sobre a mulher. Na delegacia, o casal informou que ingeriu bebida alcoólica durante a comemoração de um torneio de futebol na comunidade. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Presidente Figueiredo e, em seguida, foi deixada aos cuidados da avó, que mora em Manaus. O casal assinou um termo circunstanciado de ocorrência por maus tratos e depois foi liberado. E na noite de ontem, um grupo de policiais militares fechou um trecho da avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro. A manifestação, de acordo com o Sindicato dos Praças do Amazonas, é pedindo o cumprimento da lei de promoção de carreira. Uma comissão dos praças esteve reunida na sede do Comando-Geral para negociar as promoções e as perdas salariais. E, nesta manhã, teve também paralisação dos professores do Estado, aqui de Manaus, e mais 12 municípios. Eles pedem reajuste salarial de 35%, que está atrasado há quatro anos. Os representantes da categoria se reúnem na Escola Estadual Dom João de Souza, na Cidade Nova, Zona Norte. Mais detalhes no programa agora. Vamos agora a Parintins com o repórter Tadeu de Souza, que acompanha a manifestação dos professores por lá. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Hoje é mais um dia de reivindicações aqui em Parintins, de manifestação de alunos e professores. Eles começaram a se manifestar por volta das sete horas da manhã. Se acompanhe nas imagens do repórter cinematográfico Éder Repolho. O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, tá bom? O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, tá bom? Vamos. Como é o teu nome? Sirene Maria. Por que vocês estão protestando? Porque a gente quer educação de qualidade, a gente quer nosso direito respeitado. Olha, vamos conversar com uma professora do sindicato. Conversar com a professora. Como é seu nome completo, professora? Keila Nogueira. Essa manifestação vai ser o dia todo? O dia todo a nossa programação. Estamos concentrados aqui na Praça da Liberdade. Vamos sair nas ruas de Parintins. A aula é de cidadania hoje na cidade de Parintins. O professor e o aluno vão para a rua reivindicar os seus direitos. O professor está reivindicando o reajuste salarial, o que há quatro anos não acontece. Os alunos vieram abraçar essa causa. Vieram questionar a sua estrutura nas escolas. Vieram questionar a estrutura pedagógica que não se tem. Queremos uma educação de qualidade. Obrigado. Está, portanto, a manifestação de alunos e professores contra a política educacional do governo do Estado. Essa manifestação será o dia todo. Outras escolas aderiram. Poucas escolas estão funcionando aqui no município de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Olha, em nota, a Seduc informou que a greve é ilegal, pois não foi formada a justiça com antecedência. Pedidas contra os manifestantes serão tomadas para não prejudicar a rede de ensino do Estado. Em alusão à Semana do Consumidor, os servidores do PROCON participaram de uma palestra sobre as leis do Código de Defesa. Para o órgão, o treinamento é necessário, porque todos os dias o PROCON recebe 100 novos casos. Socorro é servidora do PROCON há 20 anos. Ela conta que as maiores reclamações aqui são em relação aos serviços de água e energia elétrica. Atualmente, o maior índice de reclamação junto ao PROCON é Manaus, Manaus Ambiental e Amazonas Energia. Tanto uma como a outra, o maior questionamento é consumo, irregularidade, uma prestação de serviço. Esse é o maior arranque aqui do PROCON. Na palestra, o juiz Márcio Albuquerque destacou os avanços do Código de Defesa do Consumidor e a importância de conhecimento das leis. A palestra é especificamente desses 28 anos do Código de Defesa do Consumidor. Agora, o código são poucas, na verdade, as inovações que ele precisa trazer, porque é um código muito moderno. Ele prevê institutos que são muito bons, como a inversão do ônus da prova, a favor do consumidor. Por que isso? Porque o consumidor é a parte mais vulnerável na relação de consumo. Todos os dias, o PROCON Amazonas recebe mais de 100 novas reclamações. Para atender a demanda, mais duas unidades do órgão devem ser inauguradas até o fim da semana. No Shopping Parque 10, na quarta-feira, estaremos inaugurando um posto de atendimento do PROCON no Shopping Via Norte. Na quinta-feira, convidamos a Anatel para vir falar aqui das novas regras da telefonia, enfim, que é uma demanda bastante importante. E uma operação da Delegacia do Consumidor apreendeu cerca de duas toneladas de alimentos vencidos em uma distribuidora no São José, Zona Leste. A repórter Marquilze Pereira acompanha e tem as informações. Isso mesmo, as fiscalizações foram intensificadas nessa Semana do Consumidor e policiais da Delegacia do Consumidor, com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, lacraram uma distribuidora de alimentos Nessa distribuidora, eles apreenderam duas toneladas de alimentos com prazo de validade vencido, tudo estava impróprio para o consumo, o dono foi autuado, vai responder por crime de relações de consumo e também estelionato. A polícia levantou informações na área de que a empresa funcionava sem nenhuma identificação e ainda tinha um esquema de monitoramento por meio de câmeras para identificar qualquer fiscalização e tentar fechar antes que a polícia entrasse, mas dessa vez não deu certo. Eles acabaram autuados. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquilze. Uma lei trabalhista reduziu a fraude no seguro-defeso. Esse ano, o INSS no Amazonas registrou uma redução de 20 mil requerimentos do benefício. É que antes, muita gente que não era pescador recebia o seguro indevidamente. No período 2015-2016, o seguro-defeso beneficiou quase 100 mil pessoas aqui no estado. Já o pagamento do seguro referente a 2016-2017 foi feito para 77 mil pessoas. E em 2017-2018 foi aprovado para apenas 57 mil pescadores. Uma redução de 27 mil beneficiários, que gerou uma economia de 70 milhões de reais. Essa redução só foi possível graças à aprovação da Lei 13.134, que trata das regras do seguro-desemprego e também do seguro-defeso, e deixa mais difícil a chance de fraude. Para se ter ideia, antes da lei entrar em vigor em 2015, existia caso até de gente que nem era pescador, mas recebia o benefício. Antes de vir para o INSS essa responsabilidade, escutávamos diversas pessoas falando que mototaxistas recebiam o seguro-defeso, e hoje é impossível. É impossível até porque o INSS a cada ano, a cada mês, vem aprimorando o Cadastro Nacional de Informações Sociais, mais cruzamentos estão sendo feitos. Para que o pescador tenha direito ao benefício, é preciso trabalhar de forma ininterrupta, não ter outra fonte de renda e comprovar o pagamento de imposto, com 2,1% em cima do faturamento. Com o benefício recebido pelos pescadores, serão injetados na economia mais de 200 milhões de reais. E quem não deu entrada no seguro-defeso, ainda dá tempo. Eu chamo a atenção para quem ainda não deu entrada em seu requerimento, procurar as entidades. Até o dia 15, até a meia-noite do dia 15, a gerência executiva do INSS, nós vamos receber de forma eletrônica esses requerimentos. Após o dia 15, o pescador não poderá mais dar entrada no seu requerimento para receber o seguro-defeso. O período do seguro-defeso se encerra no dia 15 de março. Até lá, Matrinchã, Sardinha, Pacu, Aruanã, Mapará e Pirapitinga estão com a pesca suspensa. Esse período é destinado à reprodução dessas espécies. Manaus já registra quase 200 mil desempregados. E olha, a saída para muita gente tem sido os aplicativos de transporte. Já são 10 mil motoristas nesse setor em todo o estado. Luiz trabalhava de carteira assinada como um inspetor de qualidade, mas perdeu o emprego e foi parar no volante, como motorista de aplicativo. Foi uma saída para mim, entendeu? Havendo as contas apertar e correndo atrás de emprego e emprego não coisa e só recebendo não na cara. Então, isso praticamente foi com uma luz. Naquele momento, assim, entendeu? De dificuldade. Já a Ariane e o esposo alugaram um carro e também entraram nesse ramo, mas decidiram entregar o veículo. Do carro alugado, tem que trabalhar para tirar a diária, a gasolina e o lucro. São três coisas. São três coisas e isso pesa. E para muitos motoristas aí, alguns acham vantajoso. Assim é vantajoso, não vai pagar manutenção, não vai. Porém, vai ter que trabalhar, fica cansado, não tem tempo para a família. O marido dela conseguiu outro trabalho. A Ariane ainda está só em casa. Ela faz parte das 198 mil pessoas sem emprego aqui na capital. O carro que foi devolvido por ela está rodando na mão de outro. A grande procura por carros alugados fez esta locadora formar uma fila. É gente desempregada que está à espera de um veículo para trabalhar. O problema é que, enquanto o tempo passa, a angústia aumenta. E as contas continuam. É o caso do Ivan. Ele tem vindo aqui na locadora todos os dias. Na expectativa de algum desistente, por dia, em média, três pessoas devolvem o carro. Estou desde 9 horas da manhã aqui, esperando um carro. Como já me deram um oval, que só estão esperando o carro chegar para me dar, e eu estou na correria, esperando o carro para trabalhar. A locadora foi surpreendida pela grande demanda. E agora trabalha para atender todo mundo. Inclusive, já adquiriu mais veículos e contratou funcionários. A gente já analisou, e até acredito que abriu todo esse pessoal, já vai estar cada qual com o seu carro, trabalhando, e... Atendido. Atendido. Todo mundo atendido. Para ser um motorista de aplicativo, é preciso fazer um cadastro no site do próprio app. Se for aprovado, é só ir até a locadora, indicada pela empresa, com RG, CPF e comprovante de residência. Ariane até pensa em voltar a trabalhar como motorista de aplicativo, mas só depois que tiver o carro próprio. Um dinheiro que eu não vou ter, não vai ter volta para mim. Estou dando para os outros, né? O meu não, vai ficar comigo. Sim, eu vou ter manutenção, mas o carro vai continuar comigo. O mercado tem cada dia mais aplicativos e mais motoristas. Já são 10 mil aqui no estado. Mesmo com a concorrência grande, tem gente contente com esse trabalho. Você se ver trabalhando como motorista de aplicativo, ainda por quanto tempo? A interação com as pessoas, o dia a dia, pessoas diferentes, de mundos diferentes, e é gostoso isso. Eu me vejo por bastante tempo ainda como motorista de aplicativo. A gente volta a falar de polícia. Dois jovens de 19 anos foram presos e dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos, suspeitos de assaltarem um condomínio no quilômetro 12 da BR-174 na madrugada dessa terça-feira. Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, Juscelio. Olá, bom dia. Foi isso mesmo. Segundo informações de moradores aqui desse ramal localizado no quilômetro 12 da BR-174, pelo menos 10 criminosos armados com revólveres e também com facas. Eles invadiram dois sítios. Esse aqui foi um deles e o outro localizado mais na frente, aqui mesmo nesse ramal, e amarraram os dois caseiros. E fizeram a limpa. levaram três televisores de 40 e 46 polegadas, além de caixas amplificadas e também objetos que estavam dentro das residências, inclusive roupas das vítimas. Depois disso, os suspeitos fugiram, mas policiais militares da Avigés Mancicom e também do batalhão de choque fizeram buscas e conseguiram capturar quatro suspeitos. O Antônio Eduardo Moreira Chaves e o Rafael Pimentel Araújo, de 19 anos, além também de apreenderem dois adolescentes, sendo um de 16 e o outro de 17 anos. Todos foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde prestaram depoimento sobre esse assalto ocorrido aqui no ramal na BR-174. Depois disso, os dois maiores foram autuados pelo crime de roubo e os dois adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Mais detalhes sobre esse assalto aqui no ramal nós vamos trazer daqui a pouquinho a partir das 10h50 da manhã na programação do Agora. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jusceli, por falar no programa Agora. Já está chegando aí 10h50 da manhã. A Márcia Lasmar já está no estúdio. Conta para a gente os destaques de hoje, né, Márcia? Bom dia. Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso Boletim Tempo de hoje. No programa da Comunidade que começa às 10h50, como a Priscila acabou de mencionar e o Juscelio Paiva também, nós vamos trazer uma tentativa de homicídio. Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na tarde dessa segunda-feira, na zona leste da capital. O motivo do crime ainda é desconhecido, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Dois infratores entraram em uma loja dentro de um shopping na zona centro-sul da cidade e roubaram 15 mil reais. Eles chegaram a ameaçar clientes e funcionários com uma arma e renderam os vigilantes. É destaque no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer um caso de estelionato. Um homem foi preso, acusado de aplicar vários golpes na capital com passagens aéreas falsas. Mais de 50 boletins de ocorrência foram registrados. E quem vai trazer os detalhes para a gente que está lá acompanhando tudo isso e vai trazer as informações durante o programa da comunidade é o nosso repórter Valdir Adriano. Hoje nós vamos também trazer para você notícias da Djalma Batista. Parte dela já foi liberada, mas ainda não há previsão do término da obra. Ainda mais hoje, que amanheceu chovendo muito na cidade e com toda a certeza vai atrapalhar muito os trabalhos da equipe lá da SEMIF juntamente com a equipe da Manaus Ambiental. Então você que está aí do outro lado vai acompanhar ao vivo as informações. Nossa equipe de reportagem vai estar lá para trazer todas essas informações para você que está aí do outro lado. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho às 10h50. Eu espero você, Priscila. Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo. Amanhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau.